Música E oi pessoal daqui é o Matinas para mais um vídeo Bem pessoal hoje vou fazer a Team Fortress 2 Mas antes de começar Queria vos dizer que ontem saiu o primeiro episodio de Nozgot Aqui parece ser uma história entre vampiros e humanos Algo do género E basicamente estou a fazer os tutoriais ainda Mas gostei bastante do gráfico do jogo É muito fixe mesmo Outra coisa que eu ia dizer também Que eu agora esqueci Ah foi em relação a live pessoal Da terça-feira passada Eu tentei fazer Tentar fazer a live na Twitch Ahm E E que não correu bem É verdade Que não correu bem porque Porque Supostamente A Twitch acha que tem uma opção Digamos assim para guardar a live que a gente faz Quero essa live guardada E então posta no Youtube Só que quando estou a fazer a live na Twitch Aquilo não gravou a live Então pronto Teve esse problema né Eu também fiz um vídeo Não acho que fiz Já fiz um vídeo E postei no mesmo dia no Youtube A explicar porque é que não houve live Ahm Por causa disso mas pronto Ahm resolvi fazer a live no fim de semana Tudo awesome Ok Bem A acerca das lives Ahm Pá pessoal Ahm Está a ser muito tramado este estágio Para mim Ahm A nível físico e psicológico também Estou a ficar cansado mesmo Ahm Pá Tenho que aguentar-me até ao final Né Não vale a pena desistir a meio Tem que ser feito E então vai ser feito Ahm Pá Vai prejudicar um bocado o Youtube É verdade Isto é o meu hobby Vai me prejudicar um bocado no hobby Mas Primeiro está a minha vida né Pois é que está o hobby Então Ahm Por isso mesmo é que não vai haver mais lives Até Dezembro Só em dezembro é que vai voltar às vezes as lives no canal Ahm Pá Pense imensa desculpa Mas Não me dá mesmo para fazer lives agora pessoal Muito complicado de fazer lives agora Ahm Por isso mesmo Estão a ter lives a partir de dezembro Ahm Pá Os vídeos vão continuar a sair Se eu sentir que não estou a conseguir Irei-vos dizer Anunciar né Digamos assim Ahm Mas eu espero até dezembro Temos acabado se calhar uma ou duas séries Que estão agora ativos no canal Nomeadamente se calhar é The 4 Dead ou Team Fortress Ahm Porque Team Fortress vai chegar uma altura em que já não vou ter nada para fazer Vou acabar a série e vou começar outra nova O Warface também Deve acabar até dezembro E então trago Trago novas séries para o canal Novos jogos né Nomeadamente Tenho aí Tenho aí Ah Duas séries Em mente Ahm Um bocado Digamos Um bocado grandes Ahm Mas Vamos ver o que é que vai acontecer Digamos assim Ahm É séries que englobam jogos Ahm E pronto Mas isso depois eu irei falar quando chegar o momento certo Ahm De falar Eu irei falar disso Bem vamos então aqui ao Team Fortress né Ahm A gente estava em tutorial Não Era jogar em modo cooperativo acho eu Não 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 era jogar em modo Era jogar multijogador assim aqui Exatamente aqui Ora bem O último que a gente chegou foi ataque e defesa Vamos jogar aqui corrida de carregamento Oh yeah Vamos lá ver então o que é que vai sair daqui Vamos lá ver o que é que vai sair daqui Vamos lá ver 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 Nossa senhora que isto nunca mais começa Vamos lá ver Então a dura cabeça com uma cara a susfogo A missão começa em 30 segundos A missão começa em 10 segundos Estou com um som muito alto 5,4,3,1 Bolas Fui para onde? Estou放ido Para onde, amigo? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ative todos os inimigos! Dóctor! Médico, afetite! Onde é que os gajos já andam ali, não sei. Onde é que uns gajos estão, pá? Wtf? Wtf? Mio e sua voz Amor de Cássia Amor de Cássia Bóra avança É pa é um Spy meu Caraças pa Esse guys meu Não! Bora, bora A Muito bom Vídeo! A missão começa em 30 segundos. A missão começa em 10 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Bora, bora Epa, fogo é sério Toda caçada de uma dedutra Epa Vai O que é isso? Pronto. que se faça o próximo vai ser aqui o pontos de encontro o próximo vídeo vamos jogar este, pontos de encontro temos aqui o captor à bandeira e temos uma entrega especial e o aleatório é esse que a gente tem e é assim pessoal, bem espero que tenham gostado um forte abraço para todos e tchau tchau bem pessoal por agora é tudo deixem um grande like no vídeo e claro adicionem os favoritos já sabem na descrição dos vídeos está sempre lá o link da página do facebook passem por lá deixem lá o vosso apoio um like não custa nada pessoal e pronto fiquem aí para o canal assistem a mais vídeos e pronto é tudo pessoal bem um forte abraço para vocês e tchau tchau